Queridos irmãos, saudamos a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, é um privilégio poder estarmos aqui mais uma vez neste culto de oração no lar. Agradecendo a Deus pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados, sempre tenho dito que é a maior dádiva que o ser humano, que o homem pode receber da parte de Deus, é a bênção da salvação. E o que seríamos nós se não tivéssemos a salvação? O apóstolo São Paulo disse que nós seríamos os mais miseráveis dos homens. A salvação é a libertação que o Senhor nos dá e o livramento de viver em um inferno de eterno tormento. Isto mesmo. A salvação, vou repetir, é o livramento de Deus, de um homem viver em um inferno de eterno tormento. Isto é algo muito sério. Então, eu sou grato a meu Deus pela salvação da minha alma. Todas as vezes que oro, eu sempre tenho o hábito de orar, agradecendo a Deus por esta tão grande salvação. E a palavra de Deus nos diz, né? O que faríamos se nós não atentássemos para uma tão grande salvação. Salvação é o privilégio que Deus dá ao homem. Então, eu sou grato a meu Deus. Grato ao meu pastor, pastor Ailton José Alves, por confiar em me escalar para estar aqui neste culto de oração no lar. Como disse o pastor Samuel, tem me dado o privilégio de compor este quadro, esta equipe, de todas as quartas-feiras, junto ao meu amigo pastor Paulo Cristóvão, e também, meu amigo pastor Samuel Albuquerque, onde nós juntos estamos orando, intercedendo a Deus pela igreja, pelo nosso pastor, pelas famílias, pela nação, todas as quartas-feiras, juntamente com você que está em casa e não teve a oportunidade de ir ao culto na congregação, o culto presencial. Me permita dizer-lhe algo, nunca deixe de ir ao culto, cultuar com a gente, e é muito bom ter você com a gente, mas nunca deixe de ir à sua congregação. Se tiver a oportunidade de ir ao culto presencial, é muito bom. Queridos, eu aproveito este momento também para enviar saudações ao meu querido pai, Presbítero José Calado, minha mãe Maria Calado, que está neste momento cultuando conosco, estão residindo agora ali em Carpina, vai um abraço e saudações do nosso querido pastor presidente, ao nobre pastor Simas Dias, aí em Carpina, que é por certo, está cultuando com a gente também. Pastor Simas, segue o nosso abraço e também saudação do nosso indigno pastor presidente, ao pastor Simas e também à sua família. Mas, queridos, eu quero convidar a todos para nós meditarmos na Santa Palavra de Deus. Você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí perto de você? Se você tiver, por favor, pegue, abra a Bíblia Sagrada para nós meditarmos, meditarmos na Santa e Gloriosa Palavra de Deus. Quero lhes convidar para que abra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus capítulo de número 8, nós estaremos lendo versículo de número 5 em diante. Eu disse Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8, os versículos 5 em diante. Assim nos diz a Santa Palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meu querido irmão, meu prezado ouvinte, você que já está nos ouvindo através das nossas emissoras distribuídas no nosso Estado, se tivéssemos que dar um tema a esta reflexão bíblica, desta oportunidade, deste culto, diríamos que seria uma fé firme em Deus. Uma fé convicta, uma fé confiante em Deus. Parece até um tanto ou um pouco redundante quando digo, uma fé confiante em Deus. A história deste homem, que é registrada na Bíblia Sagrada e recebe uma epígrafe, ou um título de Centurião de Cafarnaum, que também está registrada no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 7, já iniciando do versículo de número 1. Um homem que Jesus, ele observa uma fé diferenciada na vida deste homem e que o milagre acontece na vida do servo, do criado, deste homem, que era um centurião, apenas pela sua fé. Nós vemos neste homem, este centurião, um intercessor, aquele que intercedeu a Deus, foi, intercedeu ao Senhor Jesus, pelo seu criado. Alguns detalhes nesse texto sagrado, eu gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade. Primeiro, o que é um centurião? Um centurião é um homem que comanda uma centúria. Uma centúria, ela compõe cem soldados. Se fosse olhar, e é interessante que a gente fale disto, para que você entenda um pouco da narrativa deste homem, quando ele fala, eu sou homem sob autoridade. Este homem, ele entende de hierarquia. Ele, quando a gente observa, observa o que é que diz no versículo de número 8. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado, sarará. Pois também eu sou homem sob, debaixo de autoridade. Este homem entendia o que era hierarquia. Ele comandava uma centúria, como já disse, cem homens. Uma centúria, quando se fala em um manípulo, são duas centúrias, ou seja, duzentos homens, duzentos soldados. Quando se fala, uma corte, é equivalente a três manípulos. E o que são três manípulos? Se um manípulo são duzentos soldados, consequentemente, uma corte tem seiscentos homens, seiscentos soldados. Enquanto que uma legião é composta de dez cortes. Se uma corte tem seiscentos homens, dez cortes, cortes que são, que formam uma legião, tem seis mil homens. Às vezes eu fico pensando naquele homem gadareno, que Jesus curou. E ele disse, aquele demônio disse, somos muito, legião é o nosso nome. Era um homem que era possesso, e cerca de seis mil demônios, perturbava, atormentava aquele homem. Mas este centurião, ele disse, eu sou homem sob autoridade, eu entendo de autoridade, estava abaixo de autoridade. Eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Quando a gente abre a Bíblia em Lucas capítulo de número 7, nós encontramos essa mesma história. Os evangelistas, tanto Mateus como Lucas, se complementam no bojo da história, para que a gente melhor entenda. Este homem centurião, que é apresentado como centurião de Cafarnaum, e não por coincidência, o lugar onde Jesus morava. Quando a gente abre em Mateus capítulo 4, versículo de número 12, e versículo de número 13, nós vimos que Jesus morava em Cafarnaum. No capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, nós vimos que este homem tinha um paralítico, ou digo, um criado em casa, e este estava enfermo, mas não era apenas enfermo, ele não estava apenas paralítico. Dá-se a entender pelo contexto, que este homem também estava com uma porcessão, porque ele diz que ele está também violentamente atormentado. No capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, nós vimos que este homem envia, e eu gostaria de ler com você, que é muito importante nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vimos que este homem, ele envia os anciãos, aqueles que estavam ali, que eram judeus, versículo de número 3, do capítulo de número 7, no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 7, diz que aquele homem estava doente, estava moribundo. No versículo de número 3, nós observamos, que ele envia os anciãos, judeus, para irem ao encontro de Jesus. Há um outro detalhe interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós vemos que estes anciãos, eles intercederam por aquele paralítico, por aquele homem enfermo, e que estava atormentado conforme Mateus, mas ele intercede, e também fala algo, que eu acho interessante nesse texto sagrado, ele faz menção, que foram amando deste centurião, é servo do centurião, e logo os anciãos dizem, ele é digno, porque ele é digno, ele não é da nossa nacionalidade, mas ele, ele ajudou, foi ele quem construiu a nossa sinagoga. Olhe para cá por favor, meu querido irmão, sabe o que é que ele estava dizendo? Este homem tem serviço prestado, para o reino de Deus, este homem fazia algo, fez algo para Deus, apesar de não ser um judeu, apesar de não ser da nossa comunidade judaica, mas ele tem serviço prestado, ele construiu uma sinagoga, para que nela, nós pudéssemos, orar, estudar a palavra, meditar na palavra, ele é digno, e é um homem sincero, é um homem íntegro, e o criado dele está enfermo, e o criado dele está atormentado, bendito, é Deus para todo o sempre. A gente entende, com base nesse texto de Lucas, narrado por Lucas, essa história, que Jesus atende, a intercessão daqueles judeus, daqueles anciãos, e segue para a casa, daquele centurião, com o objetivo, com a finalidade, de trazer cura, para o seu criado, eu quero abrir um parênteses aqui, nesta reflexão bíblica, para dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus está sempre à disposição, de atendermos, quando, alguém vai até ele, quando alguém roga a ele, quando alguém vai à busca do Senhor Jesus, ele nunca despede ninguém vazio, não senhor, não senhora, e eu quero dizer para você, que está nos acompanhando neste momento, cultuando conosco, meditando também conosco, nesta palavra, com a sua Bíblia aberta, que você tenha esta liberdade, de também ser o intercessor, talvez você esteja perto, de alguém que está enfermo, e aí ligou a televisão, ou o seu smartphone, ou ligou o seu radinho, e está acompanhando, esta mensagem, esta reflexão, eu quero te dizer, que neste momento, Jesus de Nazaré, está presente, e você pode convidá-lo, para trazer saúde, para esta pessoa, que está enferma, bendito é Deus, para sempre, Jesus não se nega, em momento algum, de atender aqueles, que vai à busca dele, esta noite, este momento, pode ser, o momento da cura, e Jesus gosta, de atender os intercessores, neste momento, um grande grupo, de intercessores, estão formados, em roda do mundo, através da rede Brasil, de comunicação, e Jesus, ele vai operar milagre, milagre da cura, é através, da tua, da tua intercessão, aqueles homens, foram à busca, de Jesus, para dar saúde, ao servo, ao criado, do centurião, como disse, dá-nos a entender, o texto sagrado, de que Jesus, vai com eles, vai para a casa deles, e quando já se aproxima, da casa deles, possivelmente, chega, aos ouvidos, do centurião, de que Jesus, estava se aproximando, com os seus, com os seus, amigos, os judeus, que havia ido, em busca de Jesus, e é possível, que ele vai ao encontro, porque Mateus, já narra a história, ele, dialogando com Jesus, mestre, eu não sou digno, do que tu entres, debaixo, do meu telhado, o meu criado, está lá, ele está moribundo, e ele está já morrendo, ele está, à beira da morte, está atormentado, Jesus, mas olha, eu sou homem, também, debaixo, de autoridade, eu digo, a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, faz isto, e meu criado faz, mas, não senhor, não precisa o senhor, ir na minha casa, lá em Lucas, a gente vê Lucas, conversando com Jesus, e dizendo assim, eu acho muito linda, essa narrativa bíblica, porque ele, narra a história, Lucas, narra a história, com uma riqueza de detalhes, dizendo assim, é por isso que eu, eu não fui até o senhor, aquele homem, apesar de ter tido, uma boa recomendação, dos judeus, dos anciãos, dali da sinagoga, dito, ele é digno, é um homem íntegro, construiu nossa sinagoga, tem serviço, prestado para o teu reino, mas ele olha, aquele homem seturião, demonstra humildade, demonstra simplicidade, e Jesus gosta disso, sabe o que é que Jesus gosta? É de humildade, a Bíblia nos diz, que há um coração contrito, o senhor atende, o senhor, ele não resiste, há um coração contrito, bendito é Deus, para todos sempre, a humildade, a humildade, daquele homem, mexeu com o coração de Jesus, eu quero dizer para você, que o ato da humildade, mexe, com o coração de Jesus, enquanto a gente se humilha, perante ele, ele se levanta, por isso que a palavra de Deus, nos diz, por causa da opressão do pobre, e do gemido, do necessitado, eu me levantarei, agora, diz o senhor, bendito é Deus, para todos sempre, olha querido, quando Jesus ver, alguém prostrado, diante dele, em sinal de humilhação, perante o senhor, sabe o que é que o senhor faz, ele se levanta, para atender, os humildes, ele dá graça, aos humildes, é a palavra de Deus, que nos diz, que ele resiste, aos soberbo, mas aos humildes, ele dá graça, e você sabe o que é graça, é favor que a gente não merece, você chega para ele, com humildade, e mesmo sem a gente merecer, ele atende, porque ele, dá graça, aos humildes, aquele homem, se aproxima de Jesus, e diz, olha Jesus, por isso que eu não fui ter contigo, ele não se achou digno, mandou, o recado, da solicitação, a intercessão, pelos judeus, que eram, os anciãos, da sinagoga, meus queridos irmãos, Jesus olha, para aquele homem, quando, dialoga com Jesus, Jesus disse, nem Israel, eu vi tanta fé, deixa eu dizer para você, o que é que, aquele homem, entendeu, e Jesus entendeu, perfeitamente, a fé dele, aquele homem, que para Jesus, entrar na casa dele, não seria suficiente, para que o milagre, acontecesse, ele disse, a tua palavra, tem tanto poder, tem tanta autoridade, era isso, que ele estava dizendo, eu entendo Jesus, o que é autoridade, eu entendo, que a hierarquia, e a tua palavra, tem poder, se tu disseres daqui, que ele será curado, o milagre da cura, vai acontecer, lá na minha casa, você acredita nisto, que apenas, pelo poder, da palavra, de Deus, o milagre, acontece na sua casa, o bendito, é Deus para sempre, mas há um detalhe, queridos, sabe qual é o detalhe, é que Jesus, quando ouviu, aquele homem, proceder, falar, se expressar, desta maneira, dizes apenas, uma palavra, e o meu criado, sarará, Jesus disse, seja feito, como, tu creste, há um detalhe, interessante, também, nesse texto sagrado, e que revela, para a gente, e está implícito, nas escrituras sagradas, é que, aquele homem, ele era sincero, do coração, de coração, digo, porque ele era sincero, de coração, ele não estava, demonstrando, a fé de fachada, ele não estava, demonstrando, uma fé de fingimento, ele não estava, dizendo, olha Jesus, eu acredito, no Senhor, e lá dentro, será que Jesus cura, será que Jesus, faz mesmo, aonde é que nós, temos esse feedback, aonde é que nós, temos esse resultado, de que a fé, deste homem, era uma fé, sincera, verdadeira, o que ele expressava, para Jesus, era o que estava, dentro do coração dele, ei, deixa eu abrir, mais uma vez, um parêntese aqui, para te dizer algo, meu querido, quando você diz, que acredita, que Jesus vai fazer, você estar acreditando, mesmo no seu coração, no seu íntimo, ou lá dentro, você está pensando, eu digo, que Jesus vai fazer, mas, será que ele fará, porque está tão difícil, as coisas? para Jesus, não existe coisa difícil, mas, se existe uma coisa, que o Senhor Jesus honra, é a tua fé, é a nossa fé, eu quero nesta noite, estimular a tua fé, para esta situação, que está, tão complicada, que parece, que não tem mais jeito, você depositar, a tua fé, no Senhor Jesus, e o milagre acontecer, aquele homem, o centurião, perceba, que ele não estava pedindo, para ele próprio, ele pedia, para o seu criado, mas, era uma fé sincera, ele não era, da comunidade judaica, mas, acreditou, tanto, que impressionou, Jesus, e Jesus disse, nem Israel, eu vi, tanta fé, a propósito, como está a sua fé, você, está crendo, sua fé, está viva, sua fé, está ativa, se não estiver, neste culto, de oração, no lar, é, eu quero te motivar, te incentivar, para que você possa, então, estar abastecendo, a tua fé, quando a gente viaja, em uma viagem longa, normalmente, a gente enche, o tanque de combustível, do nosso veículo, e vamos seguindo viagem, e a gente vai sempre, de olho, no ponteiro, marcador, do combustível, como está, a reserva, do combustível, até onde, ou quantos quilômetros, dá para a gente seguir, e quando a gente, percebe que, desce de meio, três quartos, um quarto, a gente já começa, a ficar preocupado, e aí, já procura, parar para abastecer, neste culto, de oração, no lar, hoje, o Senhor, te convoca, a parar, para abastecer, a fé, da tua vida, bendita é Deus, para todos sempre, renova a tua fé, neste momento, acredita, não apenas, de lábios, não apenas, de palavras, mas, assim como, aquele centurião, ele pronunciava, dizendo, diz, e apenas, uma palavra, e o meu, criado, sarará, e dentro, no coração dele, ele acreditou, de verdade, Jesus disse, como tu creres, olha queridos, o segredo, está aí, o milagre, vai acontecer, conforme, você crê, e não adianta, dizer isto, da boca, para fora, estimula, a tua fé, nesta oportunidade, neste culto, aproveita este momento, para cair de joelho, daqui a pouquinho, nós vamos estar, no segundo momento, de oração, é o momento, de você cair de joelhos, e dizer assim, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, isto é, abastecer, o tanque da fé, espiritual, e você seguir, esta jornada, seguir esta caminhada, vendo, percebendo, milagres, e milagres, de Deus, acontecendo, na sua vida, abasteça, a sua fé, abasteça, nesta noite, Jesus disse, aquele homem, homem, vai, e assim, como, creste, o glória, é o nome de Jesus, o homem, sai da presença, de Jesus, para a sua casa, e, é interessante, que ele foi, e quando chega, em casa, ele já encontra, o criado dele, sarado, vamos ver isto, veja, versículo de número 13, do capítulo 7, de Mateus, diz assim, então disse Jesus, ao centurião, vai, e como, creste, te seja, feito, ou glória, e naquela, mesma hora, o seu, criado, sarou, está em Mateus, capítulo 7, e versículo de número 13, queridos, isso é resultado de fé, isso é resultado, querido, de alguém, que tem uma fé, firme, em Deus, como está a sua fé, está firme em Deus, porque Jesus, está dizendo para você, nesta oportunidade, seja, feito, como, tu creste, como é que você creu, você creu, de uma forma firme, confiante, ou você creu, duvidando, ou você creu, talvez, acontecerá, será, porque está tão difícil, as circunstâncias, a nossa volta, apresentam, uma impossibilidade, mas Jesus, está esperando, você crer, você pedir, mas pedir, crendo, que ele vai fazer, eu quero, te convidar, neste momento, para orar, isto mesmo, orar, sim, querido, orar para Jesus, aumentar a sua fé, isto, você ora para Jesus, aumentar a sua fé, e nesta oração, vamos apresentar, a nossa irmã, Josebe, Josebede, ela, ela é, dirigente, de círculo de oração, lá, em, Sirinhaen, no setor 6, aonde, o pastor, Samuel, coopera com o nosso pastor presidente, esta serva de Deus, ela, fez um transplante, de fígado, e precisa, de um milagre de Deus, você sabe que processo de transplante, é um processo delicado, mas olha, não esqueça, irmã, Josebede, se a senhora estiver, acompanhando-nos, serva de Deus, segure firme a fé, não desista, segure firme a sua fé, nós estaremos orando pela senhora, serva de Deus, e Deus é poderoso, para fazer, abundantemente, muito mais, além daquilo que pedimos, ou pensamos, eu quero convidar você, para orar conosco, neste momento, ó Pai, no nome santo de Jesus, tributamos a Ti, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, sim, meu Deus, te agradecemos, Senhor, pela Tua salvação, que nos foi concedida, através do sacrifício, do Calvário, o milagre, que só Tu podes operar, ninguém pode, Senhor, ninguém, ninguém pode salvar, a vida de alguém, a Tua palavra diz isso, no Salmo de número 49, de que ninguém pode pagar, o resgate da vida do outro, os recursos se acabam antes, porque o valor de uma alma, é caríssimo, é a Tua palavra que nos diz, olha meu Deus, e é por isso, que a gente quer Te agradecer, neste grande culto de oração, neste momento, Pai, queremos Te dar graças, Senhor, pela vida do nosso, muito digno, pastor presidente, pastor Ailton, a sua esposa, a sua família, ó Deus, somos gratos a Ti, porque cada dia, Senhor, o Teu filho, o anjo da igreja, se encontra com saúde, com vigor, é o Senhor que faz isto, é o Senhor que faz isto, e nós somos gratos a Ti, ó Deus, queremos Te apresentar, meu Deus, os Teus filhos, que precisam de uma renovação espiritual, que precisam, meu Deus, de um avivamento espiritual, que de repente, esteve ouvindo esta palavra, esta ministração, Senhor, mas a fé está lá embaixo, a fé está embaixo, eu quero, Senhor, te pedir, que amente a fé desse Teu filho, que haja renova espiritual, Senhor, que não seja, Senhor, apenas uma fé de fachada, uma fé de lábios, não, meu Deus, mas que seja uma fé convicta, de que o Senhor é poderoso, como diz a Tua palavra, o Senhor é poderoso para fazer muito mais, o Senhor é poderoso para fazer abundantemente, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, ou que pensamos, compreender, meu Deus, que Tu não dependes de nada, e nem de ninguém, para fazer o que Tu queres, para cumprir os Teus desígnios, e os Teus intentos, meu Deus, Tu não dependes de nada, nem de ninguém, é por isso que nós estamos aqui, clamando a Ti, um grande grupo, Senhor, está de joelhos dobrado neste momento, os Teus servos aqui, nos nossos estúdios da Rede Brasil, e esse Teu servo aí na Sua casa, onde quer que esteja, Senhor, mas está de joelho dobrado perante Ti, formando este grande culto de oração, ó Pai, no nome soberano de Jesus, nós queremos, meu Deus, te apresentar, a Tua filha, irmã José Bede, lá de Sirinhaém, Senhor, Tu ajudaste, apareceu o Senhor o fígado, já foi feito o transplante, ó Deus, Tu ajudaste na cirurgia, ó Deus, a segunda cirurgia também, meu Pai, agora Tua filha precisa de uma vitória, na recuperação, meu Pai, ó Deus, mas aqui está um povo clamando, aqui está um povo orando a Ti, Senhor, que crê que o Senhor é poderoso, para abreviar a recuperação da Tua serva, e logo os agradecimentos chegarem, e a gente divulgar aqui, Senhor, neste culto, ó meu Deus, como Tu és fiel, aumenta a fé daqueles que estão, Senhor, na reserva, aumenta a fé, Senhor, daqueles que estão, quase a naufragar, no nome de Jesus, meu Pai, nós queremos Te apresentar, para a nossa pátria, a nossa nação, o Brasil, o Brasil Te pertence, Senhor, o Brasil é Teu, o Brasil é de Jesus, ó Deus, e a Tua palavra é quem diz, que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, e se assim é como estamos Te orando, meu Pai, o Brasil é Teu, então sabemos também que Tu cuida, e Tu cuida de uma forma especial, daquilo que é Teu, Tu cuida de uma forma maravilhosa, maravilhosa, Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres, para que do Brasil, sejam canais de bênçãos, para outras nações, assim, como o Senhor já tem, Senhor, feito, e tantos missionários, tem saído daqui, Senhor, o Brasil tem sido celeiro, de missionários, para irem além fronteiras, levar a Tua palavra, levar o Teu íde, agora me permite, meu Deus, aqui pertinho da gente, tem muitos precisando, Senhor, de libertação completa, pessoas que estão vivendo nas drogas, meu Pai, mãe, Senhor, servas Tua, que neste momento choram, pelos Seus filhos, envolvidos, Senhor, em situações, de dependência química, meu Pai, trazendo angústia, prejuízo, para casa, Senhor, para o lar, vergonha, decepção, mas Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus que pode, Senhor, fazer o milagre e libertar, dá repulsa, meu Deus, dá repulsa por esta droga, sim, meu Deus, dá, meu Deus, repulsa por esta droga, para que quando, meu Deus, este filho da Tua serva, for tentado a usar, sinta nojo, sim, meu Deus, sinta ânsia, de vômito, Senhor, e não tenha desejo mais de usar, ajuda aqueles que estão sofrendo neste momento, ó Deus, estão sofrendo, meu Deus, porque estão tentando deixar, estão tentando parar, mas a abstinência está forte, ajuda eles, ajuda, meu Deus, eu quero te apresentar aqueles que estão sofrendo com ansiedade, ó Deus, existem tantas pessoas que neste momento sofrem com ansiedade, Senhor, ó Deus, vai nas mentes, vai nas mentes, Senhor, controla o emocional, controla os nervos, as emoções, o equilíbrio, Senhor, diante das situações adversas, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus que pode todas as coisas, controla essa mente do Teu servo, da Tua serva, meu Deus, que vem tomando tanto remédio psicotrópico, ó Deus, ansiolíticos, liberta o Teu filho, a Tua filha, dessas drogas que causam também dependência, ó Deus, é no nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, por este lar, Senhor, que encontra-se em conflito, lares que estão sofrendo, meu Deus, onde existe a falta de harmonia, a falta de paz, maridos, esposas, filhos, lares que estão sofrendo, meu Deus, com a crise financeira, ó Deus, que o devorador está levando tudo, Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, age de forma especial, traz uma vitória para este lar, para esta família, e aumenta a fé de cada um dos Teus filhos, aumenta, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós oramos, e oramos crendo que o Senhor dá-nos a vitória, em nome de Jesus, Amém. Amém.